Como eu acredito, meu desejo, como eu acredito, todo brilho de amor é aqui. Como eu acredito, meu desejo, como eu acredito, todo brilho de amor é aqui. Como eu acredito, meu desejo, como eu acredito, todo brilho de amor é aqui. Como eu acredito, meu desejo, como eu acredito, todo brilho de amor é aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.